Olá, população cedrense! Ontem, na Câmara de Vereadores, no dia 28 de 11 de 2024, votamos o projeto de lei que fixa o orçamento para 2025 para que a nova gestão possa trabalhar. O ano passado, votamos o orçamento para 2024 no valor de R$ 72,5 milhões. E ontem, aprovamos o projeto de lei que fixa o orçamento para 2025 no valor de R$ 81 milhões, quase R$ 81 milhões. Um aumento muito significativo. Não houve nenhuma alteração, nem proposta, pois o orçamento veio maior. Durante o tempo de tramitação do projeto na Câmara, nem a equipe de transição e nem a prefeita eleita procurou a Câmara para falar do projeto e nem procurou os vereadores. Deixando a entender que o projeto, como estava, estava bom. E não cabe aos vereadores pedir aumento de valor e nem aumento de porcentagem de suplementação. Então, votamos o projeto como ele veio. E eu quero salientar aqui a todos vocês que, ao observar o projeto de lei, numa conversa informal, aqui na minha residência com a prefeita eleita, toquei do assunto sobre o orçamento que estava em tramitação na Câmara. E até ontem, até o momento, a gente não foi procurado nem pela equipe de transição e nem a Câmara foi procurada por não a equipe, nem muito menos pela prefeita eleita. Então, meu povo, quero dizer aqui a vocês, não há motivo para questionamento ao trabalho desse vereador que incansavelmente lutou durante oito anos. Especialmente lutou durante os quatro anos fazendo uma oposição dentro de um trabalho voltado ao povo, cobrando e reivindicando e buscando ações para o povo. Então, o vereador Mica se posicionou de uma forma na campanha eleitoral e cada um de vocês me ouviu, me escutou quando eu cheguei nas suas casas ou talvez quando eu encontrei cada um na rua. Não admito de forma alguma quem quer que seja apontar o dedo de pessoas querem manchar o meu caráter querer manchar o que eu sempre acredito, o que eu sempre lutei. Continuarei na busca, na luta de dias melhores por esse povo. Desde 2021 que venho lutando a favor do povo quando queriam exonerar os cargos do último concurso e eu estava lá na ponta lutando a favor do povo. Quando queriam exonerar o quinquênio dos profissionais que tanto trabalham e que tanto lutam. Quando agora, recentemente, mandaram projetos de lei para a Câmara para poder, em regime de urgência, ser votado. E esse vereador que aqui vos fala incansavelmente vem lutando pelo direito de cada um, pelo direito do povo, pelo direito das pessoas que trabalham dignamente todos os dias. Vamos lutar muito mais ainda por você, povo cedrense. Seja na área da educação, na área da saúde, na infraestrutura, seja você aluno, seja você da cultura, do esporte, da juventude, da saúde. Vou estar aqui sempre lutando a favor de vocês. Incansavelmente. Não admito de forma alguma questionando a dignidade do trabalho desse vereador que tanto luta por vocês. Fico triste. É um desabafo de tristeza porque estou na Câmara Municipal de lutar a favor de vocês. Para poder defender cada um, poder defender o povo cedrense, que é isso que eu sempre faço, que é isso que eu sempre busco. Um abraço. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a cabeça de cada um e o pensamento de cada um. Continuarei na luta por vocês, povo cedrense. Forte abraço. Que Deus abençoe. a bleibta. Al H Wick aedly a slash eu sempre abençoe. Aidee na luta